Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 11 do 12 de 2023, nós vamos para a nossa oitava, toda hora eu esqueço, né? Oitava parte, se eu não me engano, do livro A Ascensão da Tecnocracia, do Patrick Wood, muito importante. Se você não pega o bom de andando, se você não pegou desde o começo, assista lá desde a primeira parte, para você entender tudo que a gente está falando aqui, realmente é muito importante o livro, porque revela os planos da implementação dessa sociedade controlada pela automatização, pela tecnologia, enfim, a tal da tecnocracia. Antes, temos uns recados, né pessoal? Claro que estamos ainda, vamos dizer, em lançamento do Lambo, né? Ainda lançamos há pouco tempo, então você pode adquirir diretamente comigo aqui pelos links que estão aqui embaixo, meu site felipefalgozzi.com, a página do Aurora aqui no Facebook, pelo meu Instagram, Felipe Underline Falgozzi, não é pela Amazon pessoal, tá? Então é diretamente comigo, todo mundo que pediu o Lambo vai estar levando aqui, enquanto eu tiver, um biscoitinho, né? Um cookie para o seu pet, tá? Olha que bonitinho que ficou, pessoal, tá? Oferecimento do Pets Natural Food, então pediu, levou o cookiezinho, então apresentar-se de Natal para o seu filho, sua filha, sobrinho, neto, né? Para você mesmo, não precisa ser criança, adulto vai curtir demais. E claro, né, nós temos todo o combo, né, das outras seis HQs, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos, esses aqui já mais, pelo menos para adolescente, mas para adultos, né? Então a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, Knock Me Out, Um Outro Dia, Comunhão, todos os roteiros de cinema, o Knock Me Out e o Lambo tem trilha sonora, então você lê ouvindo as músicas. Então, olha, levando o combo sete, as sete HQs, você, além do cookie, né, vai estar também recebendo esse pôster aqui com arte do Bob de Souza. Incrível, pessoal, tá? Então, enquanto eu tiver também, vou estar mandando para quem levar o combo, tá? O que mais? A gente tem os links do Rumble e do Odyssey também aqui embaixo na caixa de descrição e o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador ou apoiadora do canal. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal ao longo dos anos. Aí, se você quiser também se tornar um apoiador, é pelo Subscribestar, tá bom? Vamos lá, então, direto, pessoal, vamos ver. Eu acho que, olha, talvez a gente termine hoje. Vamos ver. Vamos ver, né? Então, aqui ele já está falando desse modelo de vigilância completa de toda a sociedade, né? Então, os americanos foram avisados dos perigos de tal tecnologia, né, que tem sido usada contra o povo americano. Em 1975, o senador Frank Church claramente falou isso num depoimento lá no Senado, dizendo assim, o presidente do Senado, né, vamos dizer, investigou as agências de inteligência americanas, dizendo que o governo tem a capacidade tecnológica de impor uma total tirania se um ditador chegar ao poder. Então, lá em 1975, pessoal, antes de internet aberta para todo mundo, né, já existia a DARPANET, né? Eles já tinham criado, só que ainda não tinham disseminado para o uso comum. Antes de rede social, ele já estava falando, olha, o governo já tem tecnologia para, caso um governo totalitário tome o poder dos Estados Unidos, de controlar, monitorizar e vigiar todos os cidadãos. Ele continua assim, não haverá nenhum lugar para nos escondermos, né? E ele fala assim, será impossível lutar contra esse governo porque qualquer, vamos dizer, esforço para combinar uma resistência da população, né, perante esse governo totalitário, não importa de qual forma mais privada seja feita, né, digo, vamos dizer, essas reuniões, você precisa combinar, né, alguma, isso estará ao alcance do conhecimento do governo, né? Então, no sentido que todo mundo está tão monitorizado, isso lá em 1975, a ponto de qualquer, pessoal, tentativa de, vamos dizer, fazer frente a um governo totalitário, vai ser praticamente impossível porque eles vão estar monitorizando todo mundo, né? Em 1961, né, quando o presidente, o Eisenhower, estava saindo do governo, né, ele, no seu discurso de, vamos dizer, de adeus, e eu já citei esse discurso várias vezes aqui, porque tem no YouTube, você pode procurar, você vai ver o próprio Eisenhower falando isso, né, ele diz o seguinte, Se tratando de uma pesquisa científica, né, e da descoberta a respeito, né, sobre esse assunto, como nós veremos, nós também devemos estar alerta sobre o perigo igual, né, um perigo tamanho, assim, que uma política pública pode se tornar negativa, tá, de uma elite tecnológica e científica. E ao longo desse discurso ele vai falar a respeito do complexo militar industrial, né, ele, ele, aqui, não citou essa parte aqui, mas é a mesma elite, essa mesma elite, né, que ele está falando aqui, tecnológica e científica, é a mesma elite que controla o complexo militar industrial. Então, em 1975 e 1961, ninguém tinha nenhuma ideia a respeito do que o senador Church ou o Eisenhower estavam falando, né, as pessoas ainda não entendiam, eles já sabiam, né, já conviviam com esse avanço dessa agenda, mas por mais que eles falassem, quando as pessoas não têm referência, as pessoas não entendem o que o cara está falando, né. Aí, em 2014, né, o autor aqui está falando, entretanto, em 2014, o fruto dessa elite científica e tecnológica é completamente evidente, né, para todos nós, já, isso, ele, né, o livro é daquela época, ele já está falando, olha, aqui, a gente entende o que eles estavam se referindo lá em 61, em 75, agora é muito claro para a gente, né. Ele continua falando assim, se o Hitler, por exemplo, tivesse, né, de alguma forma a capacidade de ter acesso a essa tecnologia de vigilância que nós temos hoje em dia, lá em 1935, o mundo inteiro estaria falando alemão, hoje em dia, no sentido de que, né, eles teriam vencido a guerra, né, e qualquer possível inimigo deles, né, seriam sumariamente destruídos. Essa tecnologia aqui já está sendo usada contra quem? Contra a própria população, pessoal, né. Você não precisa, hoje em dia, de um inimigo externo, né, na verdade, a guerra hoje em dia é dos governos contra os próprios cidadãos, né, como é no caso na China, como é no caso no Canadá, na Irlanda, né, na Irlanda, na Holanda, e aqui no Brasil também, a gente viu, né, pessoal, qualquer dissensão, é, né, a gente vê como, como, pessoal, é que ainda eles precisam tentar manter uma aparência de tal de democracia, né, usam a palavra, ah, então democracia, democracia, na verdade, já, esse conceito já basicamente não existe mais, né, e aí a gente chega no capítulo 10, mas transformando a humanidade, né, como eu já li pra vocês o livro do Klaus Schwab, né, falando sobre a quarta revolução industrial, né, aonde, é, num capítulo lá, ele já fala da, do biohacking, né, que nós vamos, basicamente, já falando sobre o transumanismo, né, nós vamos ser capaz de fundir a identidade física com a identidade digital, né, a identidade social, tudo numa coisa só, e vamos, com a capacidade da tecnologia CRISPR-9, mudar, né, ou ele fala assim, vai ser, nós vamos chegar num ponto onde não vai ser, vai ser, é, o nosso conceito do que é humano vai ser transformado, né, então aqui ele, nesse livro aqui, ele fala assim, a, a principal estratégia da tecnocracia e o seu objetivo global de transformação tem sido detalhado, né, nos capítulos anteriores de transformar a economia, transformar o governo, transformar a religião, mas, ainda existe um último ponto, né, a ser, vamos dizer, averiguado, é, e, o que será a respeito das pessoas, das próprias pessoas, né, estaremos nós, vamos dizer, habilitados, né, nós seremos capazes de viver num sistema tecnocrata sem que ele mude, né, a, ele usa o tecido da vida em si, da própria vida, né, quer dizer, sem que esse sistema mude tudo que a gente conhece como realidade, ele continua assim, ou talvez, são somente as elites tecnocratas que precisam ser mudadas, transformadas, né, e ele continua, isso nos traz a uma discussão importante, importante a respeito, dos transumanos, dos pós-humanos e do transumanismo, de forma geral, né, sem qual, né, sem qual essa discussão, esse livro seria inadequado, né, estaria faltando alguma coisa, então, é, um líder proeminente nesse movimento define transumanismo como, né, um compromisso de ultrapassar os limites humanos em todas as suas formas, isso incluindo estender, né, a longevidade, aumentar a inteligência, perpetuar o aumento do conhecimento, atingir um controle total sobre as personalidades e identidades, tá, e ganhar habilidade de deixar o planeta, né, tudo isso faz parte do sonho transumano, né, então, os transumanistas buscam atingir esses objetivos através da razão da ciência e da tecnologia, né, ou, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, então, a outra forma de colocar essa questão é assim, filosofias sobre a vida que buscam a continuação e a aceleração da evolução da vida inteligente além da atual forma humana, presta atenção nisso, além da atual forma humana e das limitações humanas através do uso da ciência e da tecnologia, guiando, né, a vida através da promoção de princípios e valores. Que valores são esses? São os valores prometeicos, o próprio Klaus Schwab no livro, né, da, da quarta revolução industrial, ele fala, não, é o, nós temos que buscar em todas as mitologias, esse, esse, vamos dizer, essa pulsão prometeica, né, eu li pra vocês aqui o outro livro, né, do, como que é, do Gerald Feinberg, né, que é o, é o projeto Prometeus, tudo quando você vê Prometeico, Prometeus é a mesma coisa, é sempre esse objetivo do homem virar Deus, do homem através da ciência, da tecnologia virar imortal, virar Deus, basicamente é luciférico, né, esse é a mesma equivalência de Lúcifer com Prometeus, é igual, exatamente, então é um pensamento luciférico, né, ele continua aqui, olha, o transumano é a pessoa que acredita no transumanismo e vê a si mesmo em uma transição, né, em direção a se tornar pós-humano, né, um estado aonde ninguém realmente atingiu ainda de acordo com a definição que nós veremos a seguir, né, entre aspas, pós-humano é o termo usado por transumanistas para se referir ao que os humanos podem se tornar se eles forem bem sucedidos em usar a tecnologia para remover as limitações da condição humana, ninguém pode, vamos dizer, ninguém tem a certeza exata do que os pós-humanos irão ser, né, de como eles serão, mas nós podemos entender que esse termo é usado em contraste com o humano, quer dizer, tudo aquilo que a gente conhece como humano, natural, né, transumano é exatamente o oposto, então os pós-humanos também, então os pós-humanos irão ser aqueles que superaram, vamos dizer, os limites biológicos, neurológicos e psicológicos, né, que estão, que são inerentes ao ser humano, através de, vamos dizer, dominar, né, o processo evolucionário, né, o processo evolutivo, então os pós-humanos, eles terão uma habilidade muito maior para conseguir reconfigurar e esculpir o seu, a sua forma física e a sua função, eles irão expandir uma enorme, uma enorme gama, né, e vão, eles continuam uma enorme gama de respostas emocionais, e eles irão possuir habilidades intelectuais e de percepção aumentadas, além da capacidade puramente humana, os pós-humanos não serão sujeitos a o envelhecimento biológico e degenerativo, então é isso, vamos ser imortais, vamos ser deuses, nós vamos ter capacidades, né, então eu já li também para vocês aqui o livro, né, do Martin Rothblatt, o From Transgender to Transhumanism, né, or to Transhuman, falando que o que, essa tecnologia, que ele é um proponente, né, do transhumanismo, então o que, o movimento do transgênero é exatamente para condicionar as novas gerações a já não se identificarem mais com o humano, né, porque obviamente o ser homem e mulher é a primeira coisa que uma criança identifica, né, e a primeira classificação humana é essa, né, é o que, eu sou um homem e sou uma mulher, então se eles quebrarem isso, né, eles já desensitizam, né, o homem ou a mulher com a sua própria natureza biológica, então já condiciona ele a aceitar um próximo passo, então eu não quero nem mais me identificar como ser humano, né, e já tem movimentos em alguns países, né, principalmente dos millennials, desculpa, millennials não, geração Z, que fala isso, ah, eu não me identifico, eu sou não binário e eu quero estar no metaverso, eu quero viver no mundo virtual, porque lá eu posso ser o que eu quiser, eu não preciso nem ser humano, eu posso ser um golfinho, eu posso ser um alienígena, eu posso ser um unicórnio, eu posso ser qualquer entidade não física, entendeu, olha a doutrinação, pessoal, né, aí ele cita o Julian Huxley, né, Julian Huxley, que irmão do Aldo Huxley, né, neto do Thomas Huxley, que foi amigo e protetor do Darwin, né, ambos faziam parte da sociedade secreta X, né, ambos ligados à maçonaria, Rosa Cruz, enfim, e o próprio Julian Huxley, o Aldo Huxley, eram socialistas fabianos, eram ligados ao Golden Doll, né, uma sociedade esotérica, cabalista, na verdade, né, de magia, na verdade, satanistas, né, luciféricos, mas enfim, Julian Huxley escreveu, né, ele continua aqui, irmão, né, do escritor, Aldo Huxley, que escreveu o admirável Mundo Novo, que eu já falei diversas vezes pra vocês, que é uma planta baixa, é uma guia exatamente sobre o que eles queriam implementar no futuro, como é que eles viam essa sociedade no futuro, onde não tinha mais, por exemplo, reprodução sexuada, que na verdade o governo controlava qualquer tipo de reprodução de forma assexuada em laboratório, na verdade o sexo era só pra usar como motivo de controle social da população dopada, hedonista, onde todo mundo tinha uma dose de droga que tinha que tomar diariamente, chamada soma, enfim, né, então, né, ele escreveu lá em 1932, admirável Mundo Novo, e a gente tá cada vez mais vendo isso se manifestar nos dias de hoje, mas enfim, então ele volta aqui, né, no Julian Huxley, que foi a primeira pessoa a usar o termo transumanismo, ele cunhou a frase, né, num livro dele de 1957, chamado Novas Garrafas para Vinho Novo, ele tá fazendo aqui uma referência, pessoal, aquilo que Jesus falou, né, olha só, então a gente tem que entender, conseguir identificar o que Jesus falou, né, não se guarda vinho novo em odres velhos, então ele tá falando, ah não, nós temos que ter odres novos, né, garrafas novas, né, no sentido de, vamos reformular o corpo humano, né, para poder conter esse novo espírito transumanista, né, então aqui ele vai citar um trecho do livro, né, vou ler pra vocês, ele fala assim, se um homem, né, repentinamente fosse apontado como um gerente, né, um diretor de um, da maior empresa de todas, da maior companhia, que seria a companhia da evolução, olha, presta atenção, a evolução, né, como se o homem pudesse controlar a evolução, né, se ele fosse nomeado, né, sem que perguntassem o que que ele gostaria, né, e sem, vamos dizer, avisá-lo exatamente do que que isso se trata e quais são os perigos a respeito disso, né, e ainda mais, vamos dizer, ele tá criando um cenário aqui, se ele não pudesse recusar esse trabalho, esse emprego, né, queira ele ou não, né, queira ele, né, que ele esteja consciente desse trabalho e do que esse trabalho envolve ou não, ele, de qualquer forma, está, de fato, determinando a direção da evolução para o futuro da vida na Terra, tá, então, esse é o paradigma que eles têm, isso é o que ele foi indoutrinado, né, doutrinado pelo próprio avô, né, o Julian Huxley, né, porque isso é um pensamento que remonta lá o avô dele, o Thomas Huxley, né, primeiro, de novo, pessoal, esse termo científico de evolução, na verdade, isso vem de misticismo, isso não é um termo científico, eles deram uma roupagem científica, mas esse pensamento vem da agnose, tá, esse é um pensamento, é um pensamento místico, que eles deram uma roupagem científica, no sentido que nós vamos, da mesma forma, né, como tem, ah, você tem a metapsicose, você vai evoluindo, pagando o seu karma, né, até você vai, ao longo das vidas, evoluindo para chegar ao Samadhi, para chegar à iluminação, né, é completamente oposto, de novo, ao paradigma, ao paradigma cristão do quê? Que o homem, por si só, não consegue se salvar, o homem precisa de um agente externo, de um salvador externo, de Deus, né, no caso, no cristianismo, encarnado em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, para o quê? Para salvar o homem, nesse caso, não, nesse caso, eles falam assim, o homem vai se salvar espiritualmente, através das suas reencarnações, e, obviamente, que, né, começa no espiritual e vem para o material, e eles deram essa linguagem científica, falando assim, não, então o homem vai interferir na sua própria evolução, né, o homem vai tomar as rédeas da natureza, da biologia, para, né, chegar ao ponto onde o homem vai ser imortal, né, como a gente acabou de ler aqui, né, o quê? O homem vai vencer a morte pela tecnologia, a morte é o que, segundo a Bíblia, é o salário do pecado, então, a morte entrou no mundo através do pecado de Adão, do erro, da desconexão de Deus, então, aqui, toda essa teoria, basicamente, resumindo para vocês, é o quê? O homem não precisa de Deus para se salvar, o homem não precisa de Deus para ser eterno, né, para ter a vida eterna, o homem não precisa de salvador, o homem através da ciência, né, que ciência e magia é a mesma coisa, que lembra o que o Arthur C. Clarke falava, né, ciência é magia que ainda não foi entendida, ou magia é ciência que ainda não foi entendida, né, basicamente, então, ele continua aqui, esse é o destino inescapável, e em breve irá ser realizado, né, e nós começaremos a acreditar nisso, né, a espécie humana pode, e ela deve querer transcender a si mesma, né, não somente de forma esporádica, né, com um indivíduo aqui e outro ali, né, mas de uma forma completa, como humanidade, nós precisamos dar um nome para essa nova crença, presta atenção, talvez transumanismo servirá, dois pontos, o homem permanecendo homem, mas transcendendo a si mesmo, através de realizar as novas possibilidades para a sua natureza humana, eu acredito em transumanismo, pessoal, não está tratando isso como ciência, não é um movimento científico, ele fala, eu acredito em transumanismo, por quê? Porque é religião, pessoal, tá, bem como ele falou, eu preciso dar um nome, um nome para essa nova fé, ou essa nova crença, em inglês, this new belief, essa nova crença, não é uma, ele não está tratando como ciência, tá, isso é importantíssimo para a gente entender, porque é, é metafísico, é espiritual, é uma religião para essa galera, pessoal, literalmente, tá, então ele continua aqui, a partir do momento que o suficiente número de pessoas possa, né, possa dizer, né, verdadeiramente isso, eu acredito no transumanismo, a espécie humana, estará, vamos dizer, no linear de uma, de um novo tipo de existência, o tão diferente quanto, né, a nossa vida, a nossa existência é, da existência do homem de Pequim, né, isso aqui, ele tentando traçar, uma, uma linha do tempo evolutiva, né, de novo, a gente, não, eles nunca conseguiram provar, porque é uma teoria, pessoal, a teoria da evolução nunca foi provada, e uma teoria nunca pode ser adotada como verdade científica, só que, né, a gente, aí há mais de um século, somos doutrinados nas escolas, não, que é uma verdade, não, é uma teoria, por exemplo, o Missing Link, o elo perdido, nunca foi provado, nunca foi comprovado, pessoal, né, e ele continua aqui, e será, e, e, então, o homem estará cumprindo conscientemente o seu real destino, tá, e fecha, fecha aspas, tá, então, pessoal, não só ele, o Julian Huxley, foi, né, diretor da, da sociedade eugênica, lá na Grã-Bretanha, ele foi o primeiro, diretor da Unesco, quando a ONU foi fundada em 48, eu já li pra vocês o manifesto da Unesco, que ele escreveu, aonde ele, fala de transumanismo, mas ele também defende eugenia, o que que é eugenia? É exatamente isso, é o governo dizer quem pode reproduzir, quem não pode, ah, não, a gente vai esterilizar quem a gente acha que deve ser esterilizado, então, é o Estado tomando controle sobre a reprodução humana, né, é muito sério, pessoal, né, e ele também foi um membro fundador da, o que? Da World Wildlife Fund, do WWF, que o pessoal acha que tem a imagem do Pandinha, ah, que é a primeira entidade, vamos dizer, ambientalista do mundo, que foi criada, ele foi um dos membros também, que foi criado por quem? Por quem? Também pelo príncipe Bernhard, lá da Holanda, que é um nazista, né, daí você fala, é elite, exatamente, é elite que criou o movimento ambientalista? Sim, né, só que, eles vendem pra gente como, né, como anão, é um movimento grassroots, né, como dizem nos Estados Unidos, é um movimento espontâneo da população, pra, não, pessoal, isso é tudo uma, uma lavagem cerebral, muito dinheiro de campanha publicitária, né, pra o que? Pra, jovens acharem que, ah não, a gente tá salvando o planeta, quando na verdade vocês estão ajudando a implementar um sistema totalitário, né, é, de novo, é comunismo com uma etiqueta de ambientalismo, onde ninguém vai ter nada, acaba a propriedade privada, acaba a herança, acaba, liberdade de expressão, acaba tudo, pessoal, é controle totalitário, né, vamos continuar, ah, então, aqui ele fala, né, dos planos, por exemplo, né, do que eles agora nomearam, de humanidade plus, né, ou humanidade mais, quer dizer, né, é o movimento trans-humano, não, então, você vai ser mais do que humano, né, é liderado por um cara chamado, chamado Max Moore, e sua esposa Natasha Vita Moore, que escreveram o manifesto trans-humanista, sabe quando, pessoal, 1983, né, provavelmente você não sabia disso, como a grande maioria das pessoas não sabe, então, isso não é novo, né, ele já, a agenda é antiga, né, o Max, ele co-fundou, né, a revista trans-humanista chamada Estropia, né, então, Entropia Estropia, né, em 1988, e o Instituto Extropia, né, o Instituto Estrópico, vamos dizer assim, no começo dos anos 90, né, o primeiro ponto, né, da declaração trans-humanista, diz o seguinte, né, eu vou ler pra vocês, a humanidade, ela se vê, né, está prestes a ser profundamente afetada pela ciência e pela tecnologia no futuro, nós envisionamos, né, a possibilidade de estender o potencial humano através de superar o envelhecimento, né, e as limitações cognitivas, o sofrimento involuntário e o nosso confinamento no planeta Terra, né, então, olha como é gnóstico, né, nós estamos presos no planeta, o planeta Terra é uma prisão, onde o, né, que o Demiurgo, né, ele nos aprisionou aqui na Terra, então, nós temos que escapar do planeta Terra, né, então, ele continua aqui o autor, né, o Petro, que falando assim, essencialmente, né, essa visão trans-humanista, de que, no final das contas, né, o homem será capaz de recriar a si mesmo como o super-homem, né, o tal do super-homem nitiniano, né, ah, Deus está morto, então, o homem vai, agora, assumir a capacidade de, né, inclusive transformar a sua própria biologia para se tornar ele um Deus, né, é o que a serpente falou, pessoal, para a Eva lá, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, seus olhos vão se abrir, você vai ser imortal, você não vai morrer, né, quando Deus falou, ao contrário, falou, se você, né, eu não vou te tolher, eu vou te dar a opção, né, escolha andar comigo, ou escolha, né, porque afinal de contas, Deus não criou robôs, ele, né, o amor tem que ser uma coisa voluntária, mas ele falou, olha, o resultado da desobediência de você comer dessa árvore, né, que simbolicamente, exatamente simboliza isso, o conhecimento do mal é o quê? Você vai morrer, né, você vai se desconectar de mim, da fonte da vida, então, né, essencialmente, essa visão transhumanista de que nós iremos ser capazes de recriar nós mesmos como super-homens, né, com uma inteligência ilimitada, né, e informação à nossa disposição, né, conforme nós quisermos, de uma forma onisciente, né, então basicamente, a partir do momento que o homem permitir que ele esteja conectado na nuvem, né, isso é que eles vão vender pra todo mundo, né, então você vai ter, basicamente, você vai ser onisciente, você vai ter acesso a todo o conhecimento do mundo, né, só que o que eles não vendem é que eles vão ter acesso a você, a tua, é o teu cérebro, né, isso irá fazer com que nós possamos escapar da forma humana e viajar pelo universo em uma forma eletrônica, né, de uma forma multipresente, né, ou o quê? onipresente, então, olha, quais são os atributos de Deus, né, onisciência, onipresência, onipotência e imortalidade, basicamente isso que eles estão vendendo, então nós vamos poder escapar dessa base, né, orgânica aqui, né, de carbono, você vai fazer download da sua mente, isso, pessoal, não sou eu que estou dizendo, né, o Ray Kurtz veio no livro que eu já li pra vocês também, né, a era das máquinas espirituais, né, ele já falava isso, ele já falava isso, nós vamos abandonar, né, os nossos corpos pra, né, vamos dizer, fazer o download da nossa mente no mundo virtual, e aí nós vamos poder então viajar, né, não vai ter limitação física dos nossos corpos, porque, por exemplo, se nós tivermos uma base, um receptor na Lua ou em Marte, você vai poder ser, vamos dizer, enviado em forma digital, para esses lugares, e vamos clonar o seu corpo, o seu corpo vai ser reconstituído nesses lugares, e aí é só fazer o download da sua mente nesse corpo lunar, ou nesse corpo marciano, pessoal, isso é o que eles literalmente dizem, o que eles querem, o que eles acreditam, tá, não estou falando de ficção científica, não, e aí eles vão modificar a criação física para, vamos dizer, que ela sirva, né, ela se adeque aos gostos pessoais, né, e nós vamos poder escapar a morte física, nesse sentido, ah, porque você vai viver eternamente na nuvem, ou então você vai poder ficar, né, cada vez que um corpo clonado envelhecer, é só clonar um corpo novo, né, então, ele continua aqui o autor falando assim, de fato, né, essas qualidades são godlike, né, são qualidades divinas, atributos divinos, né, que, vamos dizer, serão atributos desses pós-humanos, o que eles, né, projetam, então, em 1º de outubro de 2010, numa conferência intitulada Transumanismo e Espiritualidade, né, que foi sediada na Universidade de Utah, na cidade de Salt Lake, nos Estados Unidos, onde os líderes do movimento transumano, né, de todo o mundo, foram lá para discutir, entre aspas, a transição evolucionária para a divindade através da tecnologia, de novo, pessoal, não é ciência, é uma crença, é uma religião, né, eles continuam aqui, né, o que basicamente é o homem se tornando Deus, então, você teve presente, né, representantes do mormonismo, do budismo, né, do ateísmo e do cristianismo, né, o cristianismo falso, o cristianismo woke, né, então, apesar do hinduísmo não ter sido oficialmente representado, o conceito, né, estava evidente, que é presente, né, em todas essas religiões, né, espiritismo, né, o budismo, hinduísmo, que tem essa questão da, né, que Platão também tinha da transição dos corpos, né, da metapsicose, né, da evolução, o processo do homem se salvando, e ele mesmo chegando à evolução, então, o transumanismo, ele tem, vamos dizer, um apelo muito grande para diversas religiões ao redor do mundo, especialmente para aquelas que, vamos dizer, tem essa, dentro da sua religião, esse pensamento imbuído, de o que? De que nós podemos nos tornar deuses, que o homem pode chegar à divindade por si só, sem, de novo, Deus, sem, só o que difere o cristianismo de todas essas outras que são religiões pagãs, né, é exatamente isso, que a gente reconhece que por nós precisamos, primeiro, pessoal, ter a humildade de saber que você precisa se arrepender dos teus pecados, porque nesse sentido, você pode fazer o que você quiser, porque você tem, você não precisa ser, você não precisa ser, vamos dizer, buscar, se arrepender, buscar santidade, porque eu posso ser o maior, o maior, vamos dizer, perverso, mas eu tenho a tecnologia para o quê? Para vencer a morte, você está entendendo? Toda a questão de pecado, santidade, salvação, isso é jogado para debaixo do tapete, por isso que eles falam, ah não, o cristianismo, ele aprisiona o homem, faz o que tu queres, porque tudo é da lei, a nossa religião, você pode fazer o que você quiser, você pode adulterar, você pode roubar, você pode usar drogas, você pode abusar de uma criança, estuprar alguém, faz o que tu queres, porque se a tua força, se o teu poder for o suficiente para impor a tua força sobre um outro, isso que o satanismo fala, tudo bem, porque o problema é do outro que se deixou ser usado, ou que não teve força suficiente para te combater, então é completamente baseado em poder, entre aspas, não tem o conceito de bondade, de você ter que ter autocontrole, não, é a lei da selva, o mais forte que tem, que é capaz, e isso se desdobra, inclusive no campo filosófico, o próprio Foucault, o pós-modernismo, é baseado nesse mesmo conceito, que remonta a Nietzsche, que é basicamente o que? É a potência, além do bem e do mal, eu ter a força, eu tendo a força, eu tendo o poder, eu consigo subjulgar o outro ser, o que seja, é tudo em busca do poder, e tudo é um jogo de poder, tudo, Foucault era isso, inclusive a linguagem, você não tem, é tudo simplesmente poder, é tudo em busca de poder, e quem que queria usurpar o poder de Deus? Qual que é o pecado de Lúcifer? Não foi exatamente esse? Querer ser Deus? Ser todo poderoso? Porque não é isso, eu faço o que eu quero, não tenho limitação, eu sou todo poderoso, você está querendo tomar o lugar de Deus, Vamos continuar, então, o transumanismo tem esse apelo, para diversas religiões ao redor do mundo, especialmente essas que, vamos dizer, promovem essa estrada, para que o homem se transforme em Deus, então o transumanismo simplesmente oferece, uma forma de alcançar isso, uma forma tecnológica, através da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, aonde, vamos dizer, esses cientistas e engenheiros, dessas universidades, obviamente controladas, já cooptadas, estão promovendo essa tecnologia, por isso que eu li também, para vocês, o livro lá do Feinberg, o Projeto Prometeus, é exatamente isso, então, de fato, essa linguagem, desses termos espirituais, de divindade, de homem se tornando Deus, isso tem permeado a comunidade científica também, não é à toa que numa palestra, o Noah e o Val Harari, lá do Fórum Econômico Mundial, uma palestra em Palo Alto, lá no Vale do Silício, ele falou, eu gosto muito de vir aqui, porque aqui as religiões do futuro estão sendo criadas, no fundo pessoal, é uma religião, tá? Então, ele fala aqui, vamos resumir, então, o transumanismo, desculpa, aqui ele fala assim, onde o humanismo depende, de, vamos dizer, uma fantasia metafísica para atingir os seus objetivos, o transumanismo fortifica isso, com o seu desejo metafísico, supostamente, vamos dizer, travestido de ciência objetiva, então, de novo, eles deram uma roupagem científica, para que, quando você estiver numa discussão, quem está falando com você, vai falar assim, não, eu não estou falando de ciência, de religião, eu estou falando de ciência, não pessoal, de novo, é simplesmente um estratagema, como eles usam diversas vezes, de, uma falácia, na verdade, é uma religião, tá? Só que nessa religião é isso, é uma religião que fala, nós vamos usar meios, né, materiais e científicos, o que para chegar num objetivo metafísico. E ele continua, o autor fala assim, bom, mas também, não vamos nem pensar, a respeito de que, na verdade, uma ciência objetiva, ainda não foi inventada, né, porque, sempre existe uma, uma, uma manipulação do enfoque, né, nem que seja, da intenção, de uma pesquisa científica, sempre tem, da mesma forma como não existe imprensa, vamos dizer, é, é, imparcial, né, a escolha, simplesmente a escolha de um tema numa pesquisa científica, já implica um bias, né, em inglês, uma tendência, sempre é tendencioso, né, então, ele continua assim, para a mente transhumanista, para a psicologia transhumanista, é, isso simplesmente é uma promessa para um futuro da ciência, né, aonde, é, eles veem a ciência como, um, um, vamos dizer, completa em si mesma, quando na verdade, ciência não passa de uma ferramenta, né, processo científico não é, nunca é uma coisa em si mesma, né, ele é, é sempre uma ferramenta para algo, para investigação de alguma coisa, né, de novo, ela nunca tem a capacidade de metafísica, por exemplo, que a religião tem, né, a ciência nunca vai abarcar questões transcendentais, como vida, como bem, mal, né, ela sempre é uma, é simplesmente uma fórmula, uma forma de análise, né, vamos continuar aqui, ah, no seu livro de 2005, intitulado, a singularidade está próxima, né, o Ray Kurzweil, também revelou como a evolução, biológica, será estendida através da evolução tecnológica, né, e, vamos dizer, liga, né, isso a uma conotação espiritual, né, dizendo o seguinte, agora vou ler o que o Kurzweil escreveu no livro, né, ele cita aqui, a singularidade denota um evento que irá se dar no mundo material, mas será um passo inevitavelmente no processo evolucionário, que começa com a evolução biológica, mas se estende através, né, do, da vida humana, né, em direção a uma evolução tecnológica, de qualquer forma, isso, precisamente, é o mundo material, e a energia do mundo material que irá, que nós iremos encontrar transcendência, né, a principal conotação de quando as pessoas se referem à espiritualidade, então, pessoal, de novo, eles estão falando de questões espirituais, tá, é importante você entender isso, aí eles sempre vão, né, por quê? Ah, não, não estamos falando de religião, né, porque eles, obviamente, querem sempre, é, condenar, né, religião como se fossem coisas de ignorantes, não, não, você está falando de religião, isso é coisa de ignorante, nós somos cientistas, mas eles estão falando de religião, só que ela está, né, eles botam essa etiqueta na frente, não, de, mas no fundo, é o que ele está falando aqui, nós vamos chegar a uma transcendência, que é a principal conotação de quando as pessoas falam de espiritualidade, você está falando de questões transcendentes, né, transcende o mundo material, vai para o mundo metafísico, né, ele continua dizendo o seguinte, a singularidade irá permitir com que nós transcendamos as limitações dos nossos corpos biológicos e dos nossos cérebros, nós iremos ganhar poderes sobre os nossos destinos, nós vamos ganhar poder sobre os nossos destinos, tá, a nossa mortalidade irá estar em nossas mãos, nós iremos ser capazes de viver o quanto nós quisermos, nós iremos completamente entender o pensamento humano, e isso irá estender vastamente, né, irá, vamos dizer, expandir, expandir o nosso alcance, até o final desse século, isso ele está falando do século XXI, a porção não biológica da nossa inteligência será trilhões e trilhões de vezes mais poderosa do que a inteligência humana atual, vocês estão entendendo, pessoal? Obviamente que isso implica o quê? Se fundir com a máquina, se fundir com, né, a mente global, tá, obviamente que tem a pegadinha, né, por isso que a Bíblia diz que quem receber a marca da besta em Apocalipse 14, diz que vai perder a salvação, por quê? Porque vai deixar de ser humano, pessoal, Jesus morreu por nós, pelo ser humano, pela humanidade, por isso que eles querem acelerar essa agenda, literalmente, né, não sei de que forma vai se dar isso, a pessoa vai deixar de ser humano, não vai poder ser salvo, né, ele continua aqui, então, esse é uma declaração forte, né, mas, tem sido, vamos dizer, apoiada por testemunhas diretas, né, então ele fala, por exemplo, o doutor Richard Seed, né, que é um líder do movimento transhumano, na pesquisa de clonagem, e um físico nuclear, foi entrevistado num documentário sobre o transhumanismo, e aonde ele diz, de forma meio zangada, ele diz o seguinte, né, nós nos tornaremos deuses, ponto, queira você goste ou não, né, ele fala, e se você não gostar, get off, ele fala, tipo, sai da frente, né, você não precisa contribuir, você não precisa participar, mentira, porque esse governo totalitário vai exigir que todo mundo, seja forçado a participar, né, e ele continua aqui, se você, se, e se você quiser interferir com o fato de eu me tornar Deus, nós vamos ter um grande problema, nós teremos guerra, literalmente o cara diz isso, a única forma de evitar com que, com que isso aconteça, é que você me mate, e se você quiser me matar, eu vou matar você, pessoal, essa é a mentalidade desses caras, pessoal, de novo, é tudo, no fundo, possui, né, a linguagem mais, san, mais assim, safe, mais, né, segura, seria falar, ah, não, são psicopatas, no fundo, são, os caras são todos possuídos, pessoal, esse povo está todo possuído, literalmente endemoniado de uma ideologia, né, de um espírito, pessoal, de um daemon, eles estão possuídos por uma, sabe, então o cara fala claramente, eu vou ser Deus, e se você, né, seu, seu humanozinho ignorante, né, quiser entrar no caminho de, né, 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 vamos dizer, barrar o meu caminho aqui, para que eu vire um Deus, a gente vai, vamos tretar, vamos entrar em guerra, e vou, a única forma de você não, é me matar, só que eu vou te matar também, entendeu, é, é o que essa galera acredita, né, e aí, no capítulo 11, né, ele fala, bom, taking action, então quais são as ações, né, ele fala, ele, ele, ele fala aqui, cita o, o, o Sun Tzu, né, que escreveu o livro lá, a arte da guerra, né, é, que tem sido usado, por estrategistas, né, do, em todos os, os exércitos do mundo, então, ele fala aqui, né, uma das declarações dele é a seguinte, né, ele fala, se você conhece o seu inimigo, e se você conhece a si mesmo, você não precisa se preocupar com o resultado de, centenas de batalhas, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, cada vitória, que seja a ganha, também pode ser uma derrota, e se você não conhece o seu inimigo, e se você não conhece a si mesmo, você irá sucumbir em todas as, as batalhas, tá, isso é interessante, então, né, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, o pessoal, né, pra ter o mínimo de, e, a gente precisa conhecer, no fundo, conhecer a Bíblia, né, porque a Bíblia é o nosso, a nossa principal base, pra gente conseguir, porque aqui, já tá delineado exatamente, pessoal, o qual que é o plano final deles, né, Deus é tão misericordioso, que ele já deixou escrito aqui, né, em dois mil anos, pelo menos, né, no livro de, por exemplo, Apocalipse, né, o que seria essa sociedade, que nós, pessoal, a gente já tá vivendo nela, pessoal, a gente já, né, a infraestrutura tecnológica, pra esse controle, ela já tá toda armada, só falta, né, os acontecimentos, pra que, a coisa avance, mas a coisa tá avançando, vamos encerrar o vídeo aqui, é, a gente continua, eu acho que, deve ter mais um vídeo, um ou dois, vamos ver, né, mas, tá mais claro, né, pra vocês, que é, sério, pessoal, de novo, eu gosto muito dessa parte do livro, porque, fica cada vez mais claro, uma coisa que eu tento aqui, né, ao longo dos anos, aí, em vários livros diferentes, trazer pra vocês, que o que, de novo, né, depois do iluminismo, o iluminismo foi onde eles conseguiram, vamos dizer, tentar desassociar da população, essa questão da, da ciência e da, e da religião, né, falando assim, não, nós somos cientistas, né, na verdade, todos eram ocultistas, né, Rosa Cruz, maçons, todos de sociedade secreta, né, que fundaram a Royal Society lá, mas, não, nós somos cientistas, vocês tem que acabar com essa, com essa superstição, essas religiões, né, mas, na verdade, eles estão, reintroduzindo, uma religião, o paganismo, né, fantasiado de ciência, né, e, na verdade, o inimigo, o grande inimigo deles, é o cristianismo, por quê? Porque o cristianismo é a religião que, primeiro, te traz salvação, nenhuma outra te traz salvação, nenhuma outra, você tem, Buda não morreu, né, por ninguém, Maomé não morreu por ninguém, Kardec não morreu por ninguém, né, lá, os avatares indianos não morreram por ninguém, né, Jesus Cristo, pessoal, é o verbo, é Deus encarnado aqui, sabendo da incapacidade do homem, exatamente, fazer o caminho de volta a Deus, ou então, mesmo na, não querendo voltar para Deus, mas o homem chegar à imortalidade, não, o quê? Porque o homem está, o quê? Fadado à morte, primeiro física e depois espiritual, por quê? Porque Deus é a fonte da vida, pessoal, não tem vida fora de Deus, então, né, a única forma da gente retornar é, através do sangue de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele pagou todo o preço, para que você não precise pagar, primeiro, porque você nunca iria conseguir, nós, nunca conseguiríamos, né, pagar esse, a nossa dívida, pessoal, né, nem reencarnando, né, então, pessoal, é, ou a gente tem a humildade, reconhecer a nossa, nosso estado humano, falho, nossa natureza humana, caída, né, é só reconhecer, e aceitar o que ele fez por amor, né, então, eu vou fazer uma oração, porque, é exatamente o que Jesus disse, para, por exemplo, Nicodemos, que era um religioso lá, da alta elite, fariseu, falou que, olha, Nicodemos, não adianta, a tua, né, o teu status social, a tua, a tua formação acadêmica, né, a tua posição, se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito Santo, você, tá morto, não adianta toda a tua religião ser bom, né, todas aquelas coisas que, ah não, eu sou bom, eu faço caridade, eu não, né, não adianta, todos pecaram, é um estado natural do ser humano, caído, né, desde Adão e Eva, a gente herda essa condição espiritual, então, a gente precisa de um novo nascimento, literalmente, é isso que Jesus falou, olha, se você receber o meu Espírito, né, você vai nascer de novo, você vai nascer espiritualmente, né, e o que que precisa? Precisa, né, fazer yoga, fazer mapa astral, fazer, dar três pulinhas, dar onde, ondinha, né, não, meditação transcendental, não, o homem, né, a salvação é por fé, não por obras, para que ninguém se glorie, o homem não pode chegar e falar assim, não, eu me salvei, né, Deus sabe como a nossa natureza também é falha, como, né, a gente, né, de repente quer ser Deus, olha aí, eu quero ser Deus também, não, é através de humildade, reconhecer que você precisa confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e aí de graça você recebe, por amor, né, é por graça, por fé, vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus, obrigado, obrigado Pai, porque hoje eu, Pai, faço a decisão de confessar a Ti como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Tu é meu Deus, Pai, eu não consigo me salvar, ao contrário, Pai, eu estou morto em pecado, Senhor, eu preciso de Ti, do Teu Espírito Santo em mim, porque sozinho, Pai, eu erro, Pai, eu destruo o meu corpo, Pai, eu só faço coisa errada, Pai, eu peço a Ti perdão, Pai, que a Tua misericórdia, o Teu sangue venha me lavar e me purificar, Pai, e venha renovar, Pai, a minha natureza humana, carnal, pecadora, Pai, e me dá uma nova natureza, uma natureza espiritual do alto, Pai, através do Teu Espírito Santo, venha renovar, Pai, os meus pensamentos, Pai, as minhas emoções, venha, Pai, me lavar de todo pecado, Senhor, para que hoje, Senhor, eu seja alvo como a neve, eu seja purificado, Pai, pelo Teu amor, Pai, obrigado pela Tua graça, porque hoje, Senhor, Pai, a sentença, Pai, que estava sobre mim, Pai, foi pregada na cruz do Calvário, junto contigo, Jesus, e hoje Tu me absolve, Pai, de todos os meus pecados, todos os meus erros, Pai, minhas transgressões, e me dá vida espiritual, Pai, me dá liberdade, hoje Tu me dá acesso, novamente, à Tua presença, Senhor, ao trono de Deus, Pai, eu posso hoje ter, novamente, comunhão com Deus, ter, Senhor, amizade, Pai, obrigado, Senhor, ser chamado filho ou filha de Deus, Pai, obrigado pela Tua graça, pela salvação, eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, eu peço da ordem aos Teus anjos, ao meu respeito, Pai, para que a partir de hoje, Pai, eu cumpra o Teu propósito, Pai, preparado de antemão, para que eu andasse, Pai, nessas obras, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor, para expandir o Teu reino aqui na terra, Senhor, ser um embaixador ou uma embaixadora Tua aqui, Pai, pregar o Teu evangelho, levar as boas novas para pessoas que também precisam ser salvas, Pai, serem restauradas, transformadas, resgatadas, Pai, do inferno, do império, das trevas, Pai, e serem, Pai, transportados para o Teu reino, Senhor, o reino do Teu filho, Pai, Jesus Cristo, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, se você fez a sua oração com sinceridade, a Bíblia diz com fé, crendo no teu coração, que você então hoje é um novo ser, amém, houve um milagre espiritual, agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e o que você precisa fazer agora é conhecer exatamente Deus, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de comunhão com Deus, de oração, amém, busque uma igreja, obviamente, para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, onde irmãos, os teus irmãos que têm o mesmo espírito que você, agora o Espírito Santo de Deus, vão te ajudar nessa nova fase, nessa nova etapa, nessa nova vida, não é simplesmente, não, é uma vida nova, pessoal, novo caminhar, amém, obviamente, uma igreja que pregue, a Bíblia de verdade, não uma falsa igreja, como ele mesmo falou, que pregue, que sirva, igreja de fachada, né pessoal, então, ah, falou de comunismo, toda ideologia de gênero, obviamente, é antibíblico, e tem seitas que, por exemplo, não reconhecem a divindade e a humanidade de Jesus simultânea, Jesus é homem e Deus, né, 100% homem, 100% Deus, então, quando você for visitar, pergunte, o que vocês creem aqui? Acredito que Jesus é 100% Deus, 100% homem, se falarem, ah, não, não é bem assim, agradece, vá buscar um outro lugar, tá bom pessoal? Então, novamente, a gente cerra o nosso vídeo, vou lembrar vocês dos quadrinhos, tá? Aproveitem aí, tá chegando férias, ainda dá tempo de mandar pra vocês, né, apresentar-se o de Natal aqui pra todo mundo, vocês podem entrar no meu site, felipefalgoz.com, ou pelo meu Instagram, é só entrar em contato, tá? Essa trilogia aqui, eu explico tudo isso que a gente acabou de falar também, se você quiser entender de forma fácil, divertida, com muita ação, pessoal, não perca, entre em contato, tá? Lembrar também que o filme que eu escrevi, o Rodeio Rock, tá nas plataformas, você pode, né, assistir, se divertir aí, um filme também muito bacana, confira, tá bom? E lembrando que pegar o combo, ó, você ganhar, né, ganhar pôster junto também, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se vê quinta-feira, uma semana abençoada pra vocês, até a próxima, tchau.